No vídeo de hoje nós vamos testar 12 produtos de controle remoto aleatórios Temos aqui vários produtos diferentes E a primeira coisa que nós vamos testar vai ser simplesmente um submarino de controle remoto Pegamos um aquário pra fazer o primeiro teste do nosso submarino E esse tipo de brinquedo ele só funciona quando entra em contato com a água Agora supostamente a gente já consegue controlar ele, mano Olha que da hora A gente consegue fazer ele descer e literalmente conseguir pilotar ele debaixo d'água, mano Olha só que da hora, mano A gente consegue literalmente controlar o submarino debaixo d'água Só que eu já brinquei com esse submarino antes Eu acho que esse aquário é pequeno demais pra ele E vamos agora testar o nosso brinquedo na piscina Pra quem não conhece esse controle, ó Esse botão aqui faz o nosso submarino descer pro fundo d'água Esse aqui faz subir E esse aqui é pra frente, pra trás, pra um lado e pro outro Na piscina como a gente tem mais espaço Eu vou tentar jogar o nosso submarino lá pro fundão da piscina Olha o tanto que o submarino tá no fundo E eu consigo literalmente ficar controlando ele debaixo d'água É um brinquedo diferente, mano É um pouco difícil controlar ele debaixo d'água Mas olha que da hora, mano Um dos meus brinquedos favoritos de controle remoto São sempre aqueles que a gente consegue voar Esse aqui é um super helicóptero de controle remoto Que veio pra gente diretamente da China E só vamos ter uma noção da robustez desse brinquedo Olha só o tamanho do controle É quase o tamanho da minha cabeça Já montei o nosso helicóptero agora Vamos tentar levantar um voo com ele Caraca, mano Não, 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 não Pra frente, pra frente, pra frente Sem sombra de tudo É um dos brinquedos mais difíceis e complexos de pilotar Ó Calma Meu helicóptero agora sim tá subindo Consegui fazer ele ficar bem alto Calma Quebrou Isso aqui é um tubarão de controle remoto Não sei como ele funciona Mas acredito que a dinâmica seja bem parecida com a do submarino Caraca, mano Que da hora Vamos colocar o nosso tubarão na água aqui então Ó, quando coloca na água ele ativa Mano, ele tem um botãozinho que ele jorra a água pra cima Que que é isso, velho? Que doideira Vamos colocar ele em um ambiente maior Vamos colocar o nosso tubarãozinho na piscina agora E ó, vamos entender, ó Ele nada bonitinho mesmo, mano Colocamos uma câmera na água pra mostrar pra vocês Como que o tubarão fica nadando na água E olha que doideira, mano O nosso tubarinho ele perdia a conexão Quando a gente chegava em um determinado momento de distância Vamos ver se eu consigo atravessar a piscina com o nosso tubarão Vai lá, tubarãozinho, ó Vai lá, ó O nosso tubarãozinho tá indo pro outro lado da piscina E não tá perdendo conexão Isso mostra que ele tem um controle de longo alcance Juro pra vocês, mano, eu tô de cara Esse nosso tubarãozinho, ele é muito da hora Outra coisa de controle remoto que eu gosto muito são drones Esse aqui é o Drone Telo Ele é basicamente um mini drone feito pra você andar com ele em casa E em pequenas distancas ao ar livre Esse drone a gente trata ele pelo celular O nosso celular é o nosso controle remoto Vamos levantar voo com o nosso drone, ó Só pra vocês terem uma noção A gente consegue fazer muita coisa com esse dronezinho Mandê-los ir até espionar pessoas Esse drone, se a gente quiser, a gente consegue fazer ele até da cambalhota Olha isso Caraca, que da hora Mais uma, mais uma Eu vou aproveitar que a gente tá com esse mini drone E vou aproveitar e espionar os meus amigos pra ver o que eles estão fazendo Será que eu consigo fazer esse drone passar pela porta da minha casa? Vamos lá, ó Ai, ai, calma Os meus amigos estão almoçando no seguindo andar Eu vou subir o drone lá pra ver o que eles estão fazendo O vento só não pode bater muito forte Que já é capaz de estabilizar o nosso drone Calma, vamos subir A conexão já não tá tão boa Ali, ali o pessoal O pessoal tá almoçando e eles não tão entendendo nada O Biel, o Biel Não, não Ai, não Sai, Biel Sai, Biel Não, sai, Biel Sai, Biel Ai, ai Parece que o Biel, ele derrubou meu drone O Biel estragou meu drone Isso aqui é um camaleão de controle remoto O controle desse camaleão é bem simples Tem apenas três botões Pra andar, comer e mudar de cor Vem também essas três comidinhas E esse aqui é o camaleão Ele anda pra frente, pra trás, pro lado, pro outro lado E agora eu vou fazer ele comer Se liga Caraca, mano, que da hora Com as luzes apagadas a gente consegue ver melhor as cores que a gente consegue mudar Verde, laranja, roxo, azul marinho e azul escuro Deixa eu agora acabar de comer as comidinhas Calma que eu tenho que mirar ele Agora e... Pra fechar Toma Nós vamos precisar agora um avião de controle remoto E pra isso nós viemos em um lugar mais aberto Que caso o avião bate em alguma coisa e não tenha nenhum estrago Esse aviãozinho de controle remoto não tem muito segredo Com um botãozinho a gente já faz ele ligar Vamos então fazer ele decolar em 3, 2, 1 e... O nosso aviãozinho bateu com força no chão, mas deu pra ver que ele voou legal 3, 2, 1 e... Foi Nossa, que da hora, mano Ai Sinceramente eu acho que eu não levo muito jeito com brinquedos que voam Ele tá quebrado Mas eu consegui dar uma encaixada Vou fazer mais um teste, mano Já tá quebrado mesmo Se ele acabar de quebrar, azar 3, 2, 1 e... Ó, tá voando Ah, mano, sinceramente eu desisto Além de quebrar o avião Eu consegui prender ele na árvore Olha ali, mano E é uma árvore muito alta Já aceitei que eu perdi meu aviãozinho O próximo brinquedo que nós vamos cessar vai ser simplesmente um robô de controle remoto Esse aqui é o nosso robôzão E o controle dele é um dos controles mais complexos de todos os brinquedos que eu tenho Esse robô ele anda pra frente Anda pra trás Ele vira pra um lado Vira pro outro Tem um botão que se eu apertar ele fala na língua de robô Ó A gente consegue mudar as expressões do robôzinho através do controle também Olha só Esse controle além de fazer ele andar com as rodinhas que tem no pé dele A gente consegue fazer ele andar como um humano também Olha só Caraca, mano Que doideira esse robô E além de todo esse robô ele é tão complexo que ele até dança se a gente apertar um botão Juro pra vocês Esse robô seria facilmente o meu melhor amigo Mano, ele não cai de jeito nenhum Para aí de controle remoto Eu uso brinquedos de controle remoto mais diferentes Porque ela é capaz de escalar paredes e até mesmo telhado O controle dela não tem segredo Ela vai pra frente, pra trás, por lá Ai Quase que quebrou Olha como eu peguei a aranha, mano Por pouco ela não cai Tô de cara com o tanto que essa aranha é extremamente rápida Olha isso Ai, ai, ai Ela tem um botãozinho secreto que liga uma sucção Que aí se eu colocar ela na parede Ela passa a andar literalmente colada na parede Igual uma aranha mesmo, mano Olha isso Eu acho que no teto também Ó A nossa aranha tá andando literalmente no teto Ah, olha a aranha Ah Isso aqui é um carrinho híbrido Basicamente um carrinho que anda tanto na terra quanto na água Pra começar o teste com esse carrinho Eu já vou começar a testar ele no chão Ele é até da cambalhota Olha isso Olha isso, mano É um carrinho muito facinho de controlar E bem divertido Só que o grande vença é alguém ali andar na terra E na água também Afundar ele não afundou, não Caraca, mano Ele não é tão rápido como na terra Mas a gente realmente consegue pilotar ele dentro da água É a primeira rodinha de carro que eu vejo que funciona tanto na terra E muito bem na água também Isso aqui é um dragão de controle remoto E esse dragão ele parece ser muito simples de manusear Ele é simplesmente um dragãozão Mas só tem dois botões no controle Um botão faz ele andar pra frente Ele anda de uma forma bem devagar Nesse chão aqui, ó O nosso dinossauro ele já consegue andar um pouquinho mais Já o outro botãozinho faz ele meio que cuspir fogo Se liga só, mano Temos aqui também um tanque E o tanque é como se fosse um carrinho de controle remoto Só que bem mais lento Os tanques realmente são lentos Porque eles conseguem arrastar muitas coisas com sua força Olha só a força do tanque Será que o tanque passa por cima da minha perna? Eita 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 Tô de cara, mano Pra fechar essa lista dos 12 brinquedos de controle remoto Eu tenho aqui simplesmente esse carro monstro Eu até podia mostrar pra vocês esse carro andando Que ele é extremamente forte Mas só tem até do que o tanque Eu acho que esse aqui é o brinquedo mais forte de controle remoto que eu tenho Mas é só um carrinho E como é interessante esse vídeo mostrar coisas de controle remoto diferentes Nós vamos testar um crocodilo de controle remoto de noite Pra vocês irem o tanto que esse brinquedo é realista Dá uma olhada só como é que essa cabeça de jacaré é extremamente realista Embaixo tem uma espécie de barquinho Mas quando esse negócio fica na água Ainda mais no escuro Vamos colocar o nosso crocodilo na água E olha só ele andando de noite Como é que fica realista, mano Imagina você estar nadando em uma piscina de noite E esse crocodilo chegar devagarinho perto de você É literalmente uma cabeça de crocodilo Que fica navegando Se você coloca isso num rio, numa lagoa E a galera tá nadando E chega com isso perto, mano Você consegue trolar qualquer pessoa E esse foi o vídeo Se você gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal E se inscreve no canal